Os 5 hormônios do emagrecimento e do ganho de peso também Muitas pessoas tentam emagrecer e não conseguem justamente por apresentar um desequilíbrio hormonal Eu separei neste vídeo 5 hormônios que interferem de alguma forma para o sucesso ou para o fracasso do seu emagrecimento Entenda cada um deles e aprenda técnicas que vão te ajudar a melhorar os seus resultados Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias Eu já emagreci 17 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde Um dos pilares da medicina é sempre tratar a causa E quando nós pensamos na causa da obesidade, vem a pergunta Por que as pessoas engordam? E a resposta é muito, muito simples Porque existe o superávit calórico Ou seja, porque as pessoas comem mais do que gastam calorias Isso é tão simples que parece até ser engraçado Mas 40% das pessoas sofrem de sobrepeso ou obesidade no mundo Então o problema não é tão simples assim A grande questão é que a pergunta na verdade é outra Por que as pessoas mantêm o superávit calórico? E aí sim é que vem toda a complexidade desta implacável doença Isso mesmo, a obesidade é uma doença O superávit calórico, que é justamente quando o paciente come mais do que ele gasta calorias Ocorre sempre que existem questões principalmente relacionadas ao comportamento E questões relacionadas ao metabolismo E cada uma dessas questões tem um hormônio ou um neurohormônio envolvido E que provoca esse ganho de peso Cada um com sua contribuição Não significa que cada pessoa tem especificamente um único hormônio que interfere Mas de alguma forma, esses 5 hormônios podem estar envolvidos no ganho de peso das pessoas E também na dificuldade ou no fracasso com relação às tentativas de emagrecimento Então agora eu vou falar para você sobre cada um desses 5 hormônios E vamos iniciar pelos hormônios que provocam alterações de comportamento Olha, é importante que você saiba que as pessoas se alimentam por 3 motivos principais Por fome física, por fome emocional ou por oportunidade Então sabendo disso, vamos aos hormônios E o primeiro dos hormônios que eu vou falar hoje para você é a serotonina Que é um neurohormônio produzido pelo cérebro E que tem relação com o nosso instinto de sobrevivência A serotonina tem a função de fazer a pessoa perceber o perigo iminente Então aquela sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer Vem a partir da ativação da serotonina no nosso cérebro É como se a pessoa não conseguisse entender o perigo que está acontecendo Mas ela consegue sentir, ela tem a sensação Isso vem da serotonina Uma outra ação da serotonina se relaciona justamente com o prazer Então com a sensação de bem-estar, de felicidade É o oposto De um lado, quando a serotonina está bem, nós sentimos prazer Do outro lado, quando a serotonina não está bem, nós temos a sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer Então é preciso cuidar da serotonina Porque o cérebro entende que se alguma coisa ruim vai acontecer Você precisa se alimentar pra estar preparado Você precisa estar com a barriga cheia, porque pode ser que você passe fome Então o cérebro passa a mandar em você Ele assume o comando, assume o controle E começa a dizer pra você comer, comer e comer sem motivo Ou seja, sem controle Você simplesmente come sem saber porquê A serotonina também tem relação com a vontade de comer doces E isso tem a ver com o prazer Quando você era criança, alguém colocou um doce na sua boca E houve liberação de serotonina E aí o seu cérebro aprendeu Que toda vez que você coloca doce na boca Açúcar ou qualquer guloseima Você vai ter liberação de serotonina E isso é bom para o cérebro É prazeroso para o cérebro E aí de vez em quando ele pede pra você Traz um docinho que eu estou querendo sentir um prazer Outro hormônio que controla nosso comportamento é a dopamina A dopamina também é um neurohormônio relacionado ao instinto de sobrevivência Entretanto, ela tem uma função diferente Ela tem relação direta com os impulsos A presença da dopamina exacerbada faz com que as pessoas reajam pelos impulsos Então, numa situação de perigo, muitas vezes nós precisamos de atitude Nós precisamos reagir E isso é interessante A dopamina nesse momento tem uma função importante na sobrevivência das pessoas Entretanto, quando ela é ativada sem necessidade A partir dos problemas do dia a dia que todos temos atualmente A dopamina pode exercer uma atividade que não é interessante para as pessoas Faz com que, por exemplo, as pessoas percam a paciência facilmente Aquelas pessoas de pavio curto Normalmente tem a dopamina um pouco mais exacerbada E com relação ao hábito de se alimentar A dopamina é justamente responsável pelo hábito beliscador dos pacientes O paciente que é do perfil beliscador, ele não controla seus impulsos E ele acaba comendo por oportunidade Ele come quando ele percebe a presença da comida E aí ele vai lá e belisca Porque justamente ele não consegue controlar os impulsos E é desta forma que a dopamina contribui para o seu ganho de peso Ou dificulta o seu emagrecimento O próximo hormônio que eu vou falar é a grelina A grelina tem duas questões Ela tanto interfere no comportamento Como também ela tem uma questão metabólica A grelina é um hormônio produzido pelo estômago E ela tem a função de provocar a sensação de fome física Aquela barriga roncando que a gente sente quando a gente está com fome A questão é que ela interage com mecanismos metabólicos Mais complexos que eu vou explicar Mas ela também provoca alterações comportamentais As pessoas que têm a grelina mais exacerbada São as pessoas que não conseguem parar de comer Ele inicia a alimentação E ele come, 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 come Até não aguentar mais É justamente a grelina Que faz com que Surja o perfil comilão Então os pacientes Que têm a grelina exacerbada Necessitam de uma abordagem Para controlar esse comportamento E assim conseguir emagrecer Por outro lado A grelina também tem um papel metabólico Existem várias situações no nosso dia a dia Que provocam a liberação da grelina Como por exemplo a hipoglicemia Que pode ser por conta do jejum Ou uma hipoglicemia reativa Que eu vou explicar depois Mas a hipoglicemia faz com que A grelina seja liberada A atividade física Também é um fator liberador de grelina Então muitas vezes Quando você faz aquela aula de natação Que você se esforça bastante Você sai com vontade de comer O mundo Você come, come, come Até não aguentar mais Por isso que é importante Na hora de planejar Sua atividade física Que haja estratégia Para não acontecer de você fazer uma caminhada Queimar 150 calorias E aumentar a sua ingesta de alimentos Em 300 ou 400 calorias E seria um prejuízo Inclusive ao seu emagrecimento Então a grelina é um hormônio Que pode sim Ter esse comportamento duplo Tanto relacionado ao comportamento Como também relacionada A questões metabólicas O próximo hormônio Que eu vou falar É a insulina A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas E ela é justamente responsável Pelo controle glicêmico Quando a insulina não está funcionando adequadamente É justamente quando os pacientes desenvolvem O diabetes tipo 2 Que é o tipo mais comum de diabetes atualmente E a insulina tem algumas funções no corpo Além de promover a redução da glicemia Existe também a promoção de diversas ações metabólicas Que fazem com que haja um maior armazenamento de energia Ou seja A insulina faz com que o tecido gorduroso seja mais produzido E por isso Ela tem um importante papel No ganho de peso É um hormônio considerado anabólico É um hormônio que provoca crescimento de tecidos Incluindo e principalmente o crescimento de tecido gorduroso De uma forma indireta A insulina também é capaz De provocar alterações de comportamento Quando você fica, por exemplo, em jejum prolongado A insulina começa a reduzir aos poucos sua glicemia E a hipoglicemia, que é quando a glicemia baixa Provoca a liberação de grelina Como nós já vimos E isso pode desencadear O comportamento comilão Fazer com que você coma, coma, coma Até não aguentar mais E é por isso que você não deve zerar os carboidratos da sua dieta Porque se você zerar os carboidratos Você pode ter hipoglicemias Constantes E desencadear as compulsões alimentares Que são os momentos que você come sem saber porque está comendo E come até não aguentar mais Além disso, existe também a hipoglicemia reativa Que ela é meio paradoxal Que é quando você faz uma refeição muito rica em carboidratos Sua glicemia sobe muito rápido E aí a insulina vai lá e age para derrubar a glicemia Só que ela acaba derrubando um pouco além Do que deveria ter derrubado E isso provoca uma hipoglicemia de rebote Faz com que sua glicemia baixe Além do que deveria E aí vem liberação de grelina também Então você não deve fazer Refeições ricas em carboidratos Por exemplo, quem tem o perfil formiga Tem que ter muito cuidado No docinho do lanche da tarde Ou do lanche da manhã Porque justamente pode provocar Esse mecanismo de hipoglicemia reativa E vem depois a fome da grelina Que é um caminhão sem freio Descer na ladeira Então veja como é complexo A insulina pode interferir no comportamento Pode interferir no metabolismo E tem mais uma coisa Quando o paciente começa a ganhar peso Ele começa a ter a disfunção dos seus tecidos Ou seja, os tecidos Que são os conjuntos de células Que formam os órgãos Começam a não funcionar adequadamente E isso faz com que, por exemplo A insulina não funcione adequadamente E para isso o pâncreas Começa a liberar mais insulina Então sua taxa de insulina Começa a aumentar Isso é o que se caracteriza O que se chamava antigamente De resistência à insulina E aí essa insulina aumentada Você vai ter efeitos anabólicos aumentados Ou seja, aumenta a produção de gordura De tecido gorduroso E isso é um mecanismo de perpetuação da obesidade Então veja como é complexa essa questão metabólica É, de fato, muito complexa Por isso que o emagrecimento é um jogo É como se fosse um jogo do déficit calórico E nós temos que usar estratégias Que se acomodem a todas essas circunstâncias Mas ainda tem mais um hormônio Que eu vou explicar para vocês Que é a leptina A leptina é um hormônio Produzido pelo próprio tecido gorduroso Então veja A nossa gordura Também é um tecido endócrino Também produz hormônio E esse hormônio Chamado leptina Que é produzido pela gordura Tem a função de informar ao cérebro Que já existe gordura armazenada o suficiente E que o cérebro não precisa mais provocar A fome emocional no paciente Na pessoa O problema é que da mesma forma Que com o paciente obeso A insulina não funciona adequadamente Também a leptina não funciona adequadamente Na verdade o tecido gorduroso Quando ele está muito vasto Quando ele está muito grande Ele não funciona adequadamente Ele não produz leptina adequadamente E aí essa leptina Relativamente reduzida Ou seja Ela não consegue Ficar no nível Que ela deveria ficar Ela não consegue Por sua vez Transmitir ao cérebro Essa informação De que já existe Gordura armazenada o suficiente E o cérebro Sem saber disso Continua provocando A fome emocional Pelos mecanismos Que eu já expliquei No início desse vídeo Então veja Como é perversa Essa questão da leptina Nos pacientes obesos Então a pessoa é obesa Por conta de ser Obesa Não consegue Produzir leptina Por não produzir leptina Não consegue Destravar O mecanismo Que Perpetua a obesidade Que continua Fazendo Ela ficar Cada vez mais Obesa Por isso Que muitas vezes Pessoas obesas Precisam de ajuda Na verdade Na maioria das vezes Pessoas que estão Em obesidade Que tem IMC Acima de 30 Precisam sim De ajuda Para conseguir emagrecer As vezes é interessante A gente ter um olhar De fora A pessoa que olha Que conhece Todos esses caminhos E que consegue Identificar exatamente Qual é A trava Do emagrecimento Daquela pessoa E a partir daí Se cria Uma estratégia Para que essa Trava Seja vencida E aí as coisas Mudam Porque quando a gente Trata a causa Da obesidade Tudo fica diferente Os resultados chegam Chegam de uma forma Bem mais Tranquila De uma forma Bem mais natural Então é isso Não desista Jamais desista Eu espero que eu tenha Te ajudado Com esse vídeo E emagreça Porque o emagrecimento É a medida De promoção De saúde Mais impactante Da atualidade E se você quer Iniciar o seu emagrecimento Mas não sabe Por onde começar Ou se você Já tentou de tudo Para emagrecer E não conseguiu Você pode emagrecer Comigo E aí eu tenho Duas alternativas Para você Você pode fazer O programa Emagrecimento Online Que é um programa De consultas médicas Online 100% Através da internet Para todo o Brasil Você não precisa Vir até a minha cidade Para fazer as consultas Basta você ter acesso A internet Nós fazemos Uma videochamada E eu vou conversar Com você Para a gente ver O seu perfil Qual a melhor estratégia Eu vou solicitar Exames De segurança Para você Realizar aí Na sua cidade E vou prescrever Medicações Se for o caso Para que você Consiga os melhores resultados Além disso Eu vou fazer com você Também uma espécie De mentoria E eu vou te explicar Tudo o que eu sei Sobre emagrecimento E vou te ajudar Também A você se autoconhecer Para você conseguir Os seus resultados E uma outra alternativa Que você tem É através do meu curso De emagrecimento Que é o Emagreça 10kg ou mais Que é um curso Voltado para as pessoas Que querem emagrecer Por conta própria Em casa Sem orientação Direta Mas com informações Seguras E embasadas Na literatura Científica São 30 aulas Divididas em 6 módulos Para você aprender Tudo o que você Precisa saber Para você conseguir Emagrecer Segundo a minha Metodologia Que são os 4 passos Para emagrecimento Então é uma ótima Alternativa E que você pode Iniciar o seu emagrecimento Agora mesmo Para mais informações Sobre esses dois serviços Acesse os links Que estão Aqui na descrição Desse vídeo Então vem comigo Emagrecer Que você sabe O emagrecimento É a medida de promoção De saúde Mais impactante Da atualidade É a medida de promoção É a medida de promoção É a medida de promoção